Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmara, Théo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo o nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia. E agradecer a nossa mentora, Maria. E agradecer a vocês, que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Hoje a nossa investigação é nesse local. A gente recebeu o relato desse local. Tudo que aconteceu aqui há muitos anos, né? Naquele tempo, eles falaram para nós que tinha campo de bola, venda, tudo aqui pertinho. Porque eram muitas casas, né? Então, eles vendiam secos e molhados. Uns falavam boteco, falavam venda, falavam... Tinha outro que ele falou o nome, né, amor? Eu esqueci o outro nome que ele falou que é chamado... Que era chamado aqui no sítio. É, uma bodega, né? Hã? Uma bodega que ele falou. É. Vários nomes, né? E o campo de bola onde a molecada brincava. E diz que final de semana, assim, né? A molecada saía para brincar, saía, né? De se divertir. Porque no sítio naquele tempo era muito tranquilo, né, gente? Não era igual agora, que é atormentado. É mais inseguro. Naquele tempo, não. Naquele tempo a molecada saía mesmo para o rio, para as cachoeiras. Não tinha problema nenhum. Juntava a molecada, final de semana, e saía por aí. E eles falaram para nós que aqui é um local assombrado por uma criança. Vocês sabem, né? É de doer o coração quando fala assim, né? E eles disseram, assim, que essa criança saiu para brincar. Já era moleque grande já e saiu para brincar com a molecada. Só que ele não retornou para casa no final de semana. E a mãe dele começou a ficar preocupada. Veio atrás, que foi no boteco, passou pelo campo. Perguntou para a molecada, para os vizinhos. Aí falou assim, mas ele veio brincar com vocês. Ah, mas ele brincou com nós e depois foi embora. E aí ela começou a ficar preocupada. Começou a procurar, procurar. Ninguém encontrava esse menino. E ela começou a ficar desesperada. Chorou a noite inteira. E no outro dia, gente, um conhecido deles foi encontrar ele. Mas ele estava aqui, ó. Dentro desse local aqui, dessa mata aqui, ó. Sem vida. Ele estava com uma pancada na cabeça. E estava sem vida. Nesse local. Foi difícil até, disse que para ele lá avisar a mãe a situação que estava. Chamou os outros vizinhos para ajudar. Como que ia falar com a mãe. Que a mãe tinha esperança de encontrar ele, né? Com vida. Mas para dar essa notícia para ela, muito difícil. E disse que com as investigação, eles veio descobrir. Diz que foi apertando esses meninos para descobrir que se tinha brincado com ele. Por onde que ele passou. Como que foi. Até que o rapaz falou. Não sabe se eram as três ou quatro crianças. Que estavam juntos. Três ou quatro moleques, né? Todo moleque grande. E disse que depois do aperto que deu. Ele acabou confessando a verdade. Eles estavam brincando. E eles foram assustar ele. E no susto que ele levou. Diz que ele tinha muito medo, né? Então ele foi assustar ele. Ele caiu e bateu a cabeça numa pedra. Diz que aqui para baixo mesmo. Eles falaram que é cheio, né? Mocinho, aquelas pedra, montanha. Tem muita pedra aqui, sabe? E disse que ele bateu a cabeça. Eles estavam brincando, correndo. E daí deram um susto nele. Ele caiu, bateu a cabeça. Caiu na pedra. E veio a falecer. Eles não sabem se na hora que ele caiu. Se foi do susto. Ou que deu um infarto nele. Ou se foi com a cabeça que ele bateu na pedra. E daí na perícia eles falaram que foi da pancada, né? E eles contaram a verdade. Não sabiam o que tinha acontecido. Eles ficaram com medo. Pegaram ele. Arrastaram até aqui. E jogaram, sabe? Como estava bem coberto de mato. Eles jogaram no meio. E acharam que ninguém ia encontrar o corpo. Só que daí eles ficaram assustados com tudo isso. Porque eles sonharam à noite. Eles estavam com medo. Eles estavam perturbados, né? E confessaram a verdade. Só que eles falam que até hoje esse menino aparece aqui. Porque a estrada é aqui, ó. Do lado. Do ladinho aqui. Nossa, irmã. Essa é a estrada que a gente veio. Tá vendo? E lá em cima é a BR. Nesse tempo ainda não tinha asfalto lá em cima. Ainda não era a BR ali. Mas agora tem a BR ali em cima. A gente desceu, né? E aqui é o local onde foi encontrado esse menino. Então a gente ficou preocupada com isso, né? Ficou sentido também de saber que é uma criança. E a gente vai passar o K2. Se der presença, a gente vai fazer um spirit box aqui. Pra oferecer ajuda pra essa criança, não é mesmo? Se você é novo no canal e ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho pra novas notificações e me segue no Instagram. Vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário. Junto com meu filho a gente agradece todo o coração. E agradece vocês também que nos ajuda com o Pix, né? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus prospere. Que nosso anjo leve muitas, muitas bênçãos pra vocês. Muita saúde, muita paz. Em nome de Jesus. Tá bom? A gente vai ligar o K2. E vai passar o K2. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Tá acendendo já, amor. Eu vi um pontinho. Não foi porque eu liguei agora. Mas até agora eu não vi. Se tiver presença de espírito aqui, toque no K2. Nós estamos aqui pra ajudar. Não é para afrontar, tá bom? Por favor. Tá tarde, né, amor? Hoje não chegou bem tarde. É, a gente acabou de ter fazendo. Por favor. A gente veio pra ajudar. Deu um sinal. Deu um sinal. Gente, deu um sinal. Às vezes eu fico olhando porque eu gosto de ver quantas vezes que acende, entendeu? E... Deu um sinal. E a gente vai pegar o espírito box, gente, e saber se realmente é essa criança que tá aqui ou se é outro espírito que tá se passando por essa criança. Já aconteceu isso com nós, né, amor? Vamos pegar o espírito box? Vamos. Peguei. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2. Quer ajuda? Me salva. Qual é o seu nome? Pedrinho? Pedrinho, eu e o Theo, a gente não salva. Nós não salvamos ninguém. A gente vem aqui só pra ajudar. Tá bom? E você... Parece que tá desesperado, né, amor? Já pediu pra salvar. Mas nós podemos te ajudar a sair desse local. Você pode dizer pra nós se você é o menino que... Os amigos aí... Aconteceu um acidente, eles foram fazer uma brincadeira, ela fazia um susto em você, e você caiu, bateu a cabeça nas pedras e... E veio a falecer? É ele. Viu? Por que você disse logo assim, me salva? Medo. Medo. Do que que você tem medo? Você pode falar pra nós? Deles. Deles? Deles quem? Quem? Dos seus amigos que veio aqui? E deixaram o seu corpo aqui, né? Acabaram aí... Provocando uma tragédia e ficou com medo. De... De... De revelar, né? O que tinha acontecido e acabaram jogando o seu corpo aqui. E ele... Eu tava perguntando ainda e ele já falou que sim. Você tem medo dos seus amigos? É. Ele tem medo dos amigos dele. Mas seus amigos... Será que ele ficou assustado na hora, amor? E acabou... Você está preso aqui por quê? Já que você... Já desencarnou. Medo. Medo de novo. Peraí. E você está aqui porque você está com medo. Você ficou com medo dos seus amigos. Eu não sei o que eles fizeram com você. Que você teve um susto tão grande que caiu. E eles também, né? Fizeram errado de ter trazido você aqui. Eu... Você já tinha falecido? Será que eu trouxeram ele aqui? Eu também não tô conseguindo entender o que ele tá falando. Será que eles ficaram com medo e trouxeram o corpo dele aqui? Ele não havia falecido ainda? Sofro. Sofro. Perguntei pra ele se ele não havia falecido. Sofro. Você ficou sofrendo aqui, então? Até falecer? Até. Meu Deus, tadinho. Ele não tinha falecido ainda, irmão. Ele bateu a cabeça, acho que desmaiou. Eles acharam que ele tinha já morrido e já deixou ele aqui. E ele acabou aí. E até achar ele, né? Porque como ele caiu, que nem ele falou que estava machucado e estava cortado, eu acho que acabou... Muito sangue, né? Eles acharam que tinha morrido já. E você ficou aqui com medo deles e... Você não viu uma passagem, algo que você pudesse sair desse local? Se você pudesse me dizer que eu não tô conseguindo entender. Se você ficou com medo deles e ficou preso aqui. Eu não queria poder entender, né? Medo. Medo. De novo, amor. Ele tornou a falar medo de novo. Ele tá com medo. A gente tá aqui pra te ajudar, Pedrinha. A gente só quer ajudar você, tá bom? E pelo jeito, você ficou com medo deles, né? Porque eles jogaram você aqui, você ainda não havia falecido. É muito duro isso. É, as perguntas é só pra gente entender, pra te ajudar. Tem bom que mudar agora, né? É. Mas eu não entendi nada. O Pedrinho. O Pedrinho, ele quer salvação. Ele diz, salva eu, né? É. Ele quer salvação. Me salvo. E a gente não pode salvar, mas nós podemos te ajudar a você ser encaminhado pra um caminho de luz. É. Nosso anjo, a nossa mentora tá aqui. Você consegue ver eles? Sim. É eles que vão ajudar você. Eles vão encaminhar você e eu vou fazer uma pergunta pra você. Se você quer pedir perdão por algo que você fez, algo de errado, alguma coisa que você se arrependeu. Você quer pedir perdão pra Deus? Pra que você possa seguir o seu caminho? Sim. Sim. E a gente fica muito feliz por isso. Você perdoa os seus amigos que eles fizeram com você. Talvez não tenha sido... Eles eram crianças também, né? Não eram intenção. Fiz por maldade, né? Mal intenção. Mas ficaram com medo e acabaram deixando você aqui. Você perdoa eles? Eles não vão vir mais atrás de você. Eu acho que o susto que ele deu em você, você ficou traumatizado, vamos dizer assim, gente. Achou que eles iam voltar. É. E acabou ficando preso. Eu não tô conseguindo entender direito. Se alguém entender e puder explicar pra mim, você que entende mais, né? Que a gente também, isso todo dia eu falo. A gente tá aprendendo todos os dias. Eu não consigo entender, né? E cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. E você consegue perdoar eles? Perdoa. E você consegue lembrar quantos anos você tinha quando você desencarnou? Que você ficou preso aqui? Você consegue apenas lembrar disso? Conseguiu entender, amor? Parece que é 12. Você entendeu? É. É 12 anos. É uma criança mesmo. Uma criança. É. E o ano que você desencarnou? Você consegue lembrar? Desculpa pelas perguntas. Eu só quero entender, né? Quanto tempo você tá aqui. Não consegue lembrar disso. Não. Tá bom. A gente entende. Era só pra entender mesmo, tá bom? E entender o porquê que você tava aqui. Você aparece aqui pras pessoas, né? E você aparece por quê? Ajuda. Ajuda. Nós estamos aqui pra ajudar, né? Como eu disse, eu e o Theo não salvamos ninguém. Mas nós podemos orar por você e ajudar você assim de caminhada. Nós vamos deixar uma água e uma vela pra você. A água significa a pureza que mata a sede. E a vela é a luz pra você que tá na escuridão, tá bom? E você segue o seu caminho. Nosso anjo, nossa mentora tá aqui. Pode seguir eles. Tá bom? Então vamos. Você tem que pegar a vela pra ele? Segue o seu caminho, Pedrinho. Segue o nosso anjo e a nossa mentora. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Pedrinho. A gente ficou triste com tudo que aconteceu. Eu esperava que não seria uma criança, mas sim um espírito passando por uma criança. Mas era realmente ele. Ele estava com medo dos amigos. Parece que quando ele faleceu, ele se encarnou. Ele ficou traumatizado com o que os amigos fizeram com ele. Ele estava com medo deles. E ele ficou aqui. E logo que a gente falou com ele, e ele já pediu, me salva. Ele queria salvação. Sair desse local com certeza e falou que aparecia porque queria ajuda. E a gente agora vai orar por ele, né? E ele vai seguir o caminho dele. Como eu disse, a gente não consegue entender tudo isso. Mas há tantos mistérios entre o céu e a terra que a gente nunca vai descobrir todos. Tem alguns que a gente não vai descobrir. Porque é mistério que não vai ser descoberto. Não é mesmo? Então vamos orar por ele. Eu, vocês, o Theo. E não esquece que eu amo vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Pai nosso no céu Santo é o teu nome Pedrinho Tem presença de espírito aqui ainda? Perguntando pra nossa mentora, né? Se ela puder nos orientar Minha mãe Se o Pedrinho conseguiu fazer a passagem Agradecido ao nosso anjo, à nossa mentora Que Deus os abençoe Que Deus abençoe vocês O que Deus abençoe você